Olá, bom dia! Hoje é feriado, dia 1º de maio de 2014, Dia do Trabalhador, e os termômetros aqui em Tijucas devem chegar aos 28 graus. Vamos aos destaques de hoje no primeiro clique. Sem habilitação, o motociclista se envolveu em acidente. SC 410 entre Tijucas e Nova Trento será fiscalizada durante o feriado. Novo presidente da Câmara de Vereadores de Tijucas é empossado. Confusão no trânsito gera desconforto a motoristas. Taxista acusado de assalto é encaminhado ao presídio. Ciclista embriagado é atropelado em Tijucas. Com essas notícias você começa o seu dia bem formado. Está no ar o primeiro clique. Um acidente de trânsito registrado na manhã de ontem quase terminou em briga entre os envolvidos. Populares tiveram que intervir na discussão. Veja a matéria. Um acidente aconteceu agora pela manhã na rua Florianópolis, entre uma moto e um carro. Como não houve vítima, a polícia militar está apenas no local registrando o boletim de ocorrência. Foi um acidente de trânsito, vamos ver, essa motocicleta e um outro veículo. Só que o rapaz aqui, o condutor da motocicleta, não era habilitado. Vai ser feita devido a atuação dele aí, liberado para habilitado a motocicleta dele. A outra parte não quis representar contra ele na parte do acidente. Sendo feita também somente a atuação aí devido a ele não ser habilitado mesmo. Sobre a informação de testemunha que o rapaz, o motorista do carro, passou por cima da calçada. É que foi um desentendimento a princípio ali entre as duas partes, no outro setor ali onde aconteceu o acidente. Eles vêm parar aqui nesse local até que talvez inicie um princípio de confusão. Mas foi apaziguado aqui pelos populares que estavam em volta. Não estou sendo tranquilo, resolvido não pode chegar da polícia também. Ontem nós falamos sobre a operação Dia do Trabalho, que intensificará a fiscalização nas rodovias federais em virtude do feriado. Mas a fiscalização também está acontecendo nas rodovias estaduais. A operação começou ontem às 18 horas e seguirá até às 8 horas da manhã da próxima segunda-feira. A SC-410, no trecho que liga Tijucas a Nova Trento, está inclusa nas 96 rodovias que estão sendo patrulhadas pelos agentes. Aconteceu ontem à tarde a posse do presidente interino, Betinho Giacomozzi, do PSD, que ficará no cargo durante o mês de maio. Ele assumiu o lugar de Sérgio Murilo Cordeiro, que pediu afastamento para se dedicar a assuntos particulares. Elson Lopes. Bem, nós estamos aqui na Câmara de Vereadores de Tijucas, onde o vereador Betinho Giacomozzi, do PSD, acaba de assumir a presidência em exercício. Betinho, como será esses 30 dias como presidente no cargo? Nós temos a... Desde que a gente assumiu como vice-presidente, e também levando tudo por aquilo que o Rogerinho fez em 2013, o único objetivo nosso é levar, tocar a Câmara, conforme esses vereadores já vinham tocando. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem como presidente nessa Câmara, nesse município de Tijucas, e o nosso maior objetivo é esse, é que a gente trabalhe com respeito, todos os funcionários, todos os vereadores desta casa, para que a gente possa realmente fazer um trabalho que, acima de tudo, zele pela nossa administração, pela administração do município. É uma licença por 30 dias, né, como falei aí na solenidade que nós fizemos, nessa simples solenidade, não estou doente, não estou tirando atestado médico, estou tirando uma licença sem vencimento, né, então não há qualquer prejuízo para o erário, para cuidar durante 30 dias dos meus afazeres particulares. Solicitei essa licença também do município, onde sou orientador educacional da Secretaria da Educação, para me dedicar aos estudos. Você está assistindo o programa Primeiro Clique. Veja os assuntos que você vai ver a seguir. Mais um caminhão fica preso embaixo da ponte em Tijucas. Taxista acusado de assalto é encaminhado a presídio. Ciclista embriagado é atropelado. Daqui a pouco você vai acompanhar isso e muito mais aqui no Primeiro Clique. A casa brasileira é muito mais do que um novo conceito em móveis planejados. É o resultado de estudos de tudo aquilo que tem a nossa cara, o nosso jeito de ser, mesmo que esse jeito mude de região para região. É por isso que a casa brasileira aposta na diversidade. Essa diversidade está presente nas cores, nos materiais, na maneira de encaixar cada detalhe no seu devido lugar, respeitando sempre a individualidade e os sonhos de cada cliente. Acreditamos que muito além de oferecer o produto certo, nós oferecemos uma oportunidade de ter ambientes que são verdadeiramente o seu estilo. A casa brasileira abre suas portas para que você seja parte da realização de muitos e muitos sonhos. Casa brasileira. O seu lar é um reflexo de você. Estamos de volta com o Primeiro Clique dessa quinta-feira, dia 1º de maio. Mais uma vez a cena se repete. Um caminhão ficou preso embaixo da ponte sobre o rio Tijucas. E isso gerou um grande transtorno aos motoristas que trafegavam pelo centro da cidade. Bem, cenas como essas têm se tornado repetitivo. Quem é que nunca viu um caminhão preso embaixo da ponte principal da BR-101 no rio Tijucas? O trânsito fica prejudicado. Existem informações de que alguma coisa está sendo planejada, mas até agora a situação continua a mesma. Ivan, você já viu essa cena aí repetida? Não, ontem à tarde já tinha um caminhão preso ali. Um caminhão. Ontem à tarde, um por dia quase? É, todo dia a mesma coisa. E aí eu crio vergonha, não faço nada. Saiu uma porcaria, rapaz. De vez em quando tem um caminhão engatado aí dentro. Saiu a BR devido fazer um negócio para abaixar aí alguma coisa para não dar mais esse problema aí. De vez em quando é um problema que dá. Isso aqui está uma vergonha já. Isso é uma vergonha, Tijucas. O caminhão não querer fazer a volta pelo outro lado, fazer no meio. Uma reunião que estava marcada para hoje entre a administração e a empresa Autopista Litoral Sul foi desmarcada, sem uma nova data para que o assunto possa ser retomado. O problema é que se arrasta há anos. A proposta básica é fazer com que o caminhão não acesse mais debaixo daquele vão. Ele vai caminhar um pouco à frente, vindo ao segundo ou terceiro vão para fazer o retorno onde você ganha altura. E aquele vão ali, então, somente é automóvel. Vai ser colocado no limitador de altura para que o caminhão não prossiga mais ali. É um retorno. Então, há uma parte maior a ser feita que a da Autopista e a Prefeitura, a administração, vai fazer a sua parte também. E já está definido, quero aqui dizer, que para o mês de junho nós estaremos dando início, então, essa pequena transformação, mudança. Mas, a princípio, é a melhor solução que encontramos para resolver aquela situação dos caminhões que ali ficam presos e, por consequência, ficam trancando-se a passagem de outros, fechando todo o fluxo de caminhões ou automóveis naquela região. Na semana passada, nós noticiamos o caso do taxista que foi detido, acusado de participação em assaltos na região. Quatro dias depois, Osnildo Tomás, 63 anos, foi transferido ao presídio de Tijucas. Elson Lopes. O taxista Osnildo, acusado de participar de um assalto na última sexta-feira, esteve detido por durante quatro dias nesta cela, que hoje está vazia. Ele foi transferido para o presídio regional de Tijucas por volta das três horas da tarde. Os outros acusados de participação direta no crime não foram encontrados. Veja a situação do trânsito de Tijucas. Um ciclista embriagado foi atropelado por um veículo na região central da cidade. Segundo testemunhas, a motorista desceu, brigou com o homem e fugiu do local. Na verdade, o senhor vinha, aparenta, estar bêbado, bateu no carro de uma senhora, na qual não está mais aqui no local, e depois veio e se coludiu com o caminhão. Aí o pessoal que estava aí verificando, mandou, berrou, pediu para parar o caminhão. Aí o caminhão parou, ele estava embaixo do caminhão. Se tivesse andado, tinha acontecido alguma coisa pior, né? Pouco não acontece uma tragédia, então? Com certeza, mas só machucou a mão ali, o pessoal já está verificando, e acredito que vai ficar tudo bem. Mas só fala uma coisa, está ordinária a presença da equipe, está ordinária que tem o SAMU, eu acho que a SAMU, né? O corpo de bombeiro? O corpo de bombeiro é uma coisa muito extraordinária, uma coisa muito boa, que ela traz um trabalho muito bom. Então, eu acho que o maior trabalho que tem do social, da vida, do ser humano que trabalha é o bombeiro. Mas o que aconteceu? O senhor foi atropelado? O que aconteceu? Não, eu tive um trabalho, eu tive um acidente comum, mas o bombeiro me trouxe, trouxe para mim um trabalho muito bonito. O senhor estava vindo de onde? Eu estava, eu sou de Tijuca. E assim encerramos a edição de hoje do Primeiro Clique. Mais notícias você acompanha ao longo do dia na nossa página na internet, vipsocial.com.br ou no agoranoticia.com.br O Primeiro Clique volta amanhã. Tenham todos um ótimo feriado e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho